Vamos começar separando os seguintes materiais, uma caixa de ovo daquelas de papel, jornal ou qualquer outro tipo de papel fino, cola branca, uma bexiga pequena, tesoura de preferência sem ponta, um pincel, um pote para diluir a cola, uma agulha grossa e tinta vermelha, pode ser qualquer tipo de tinta. A gente vai começar cortando essa parte de dentro da caixa de ovo. E a gente dá uma parada nas bordas, para ficar bem redondinho. Você pode colocar no seu nariz e testar a circunferência, se ela está num tamanho bacana. E aí a gente vai cortar a ponta. Essa ponta, ela fica a critério de cada um para o tamanho do nariz que você vai fazer. Você pode deixar ele mais curtinho, como pode deixar ele mais longo. Eu dou uma amassadinha para deixar ele com o formato um pouquinho mais redondo. E a bexiga também vai servir como base para o nariz. Você enche ela só um pouquinho, para ficar do tamanho do nariz. E a gente vai começar o empapelamento. A gente vai fazer tiras. Elas podem ser de vários tamanhos, vários tipos de comprimento e de largura. É legal que elas não sejam do mesmo tamanho mesmo. E a gente vai fazer pequenos picotes até formar um bolinho. Um bolinho de picotes. E aí eles podem ser de qualquer tamanho, qualquer formato. E é legal que seja assim. No pote a gente vai colocar um pouquinho de água e vai colocar cola. Misturando, vamos tentar chegar numa consistência de uma cola um pouquinho mais líquida e não de uma cola aguada. Se ela ficar muito aguada, ela vai prejudicar o secamento do empapelamento e não vai facilitar para a gente modelar o nariz. Então a gente passa a cola em volta de toda a base e vai colando os papéis. De preferência modelando ou com o pincel, passando a cola por cima, mais cola por cima ou com o dedo, para que não fique nenhuma bolha e nenhuma dobra no papel. A gente vai fazer esse procedimento umas sete vezes. Então a gente vai passar sete camadas de papel a cada vez que a gente fizer. Na bexiga é o mesmo procedimento. Feita as sete camadas, nós vamos esperar a cola secar e repetir mais umas duas ou três vezes, fazendo as mesmas seis, sete camadas de papel. E esperar secar a cada vez que eu for fazer o empapelamento. Depois de seco, a bexiga você pode retirar. E a base da caixa de ovo, ela fica mesmo como base para o nosso nariz. Aí a gente vai fazer o acabamento, cortando as sobras de papel na base. E se você quiser, você pode até deixar um formato um pouco mais próximo do seu nariz. Antes da pintura, a gente vai fazer o furo onde vamos passar o barbante ou o elástico. É legal que esse furo não fique muito próximo da borda, para não arrebentar o nariz. Eu vou furar com essa agulha grossa e vou circular a agulha para abrir um pouco mais o buraco. Vou repetir do outro lado. Eu posso calcular mais ou menos a altura com a própria agulha, para que a gente prenda o barbante ou o elástico na mesma altura. Repete o procedimento longe da borda e dá um espaçamento no buraco. Feito isso, a gente pode começar a pintura. Eu estou utilizando tinta guache, porque era o que eu tinha em casa. E aí eu vou fazer uma camada no nariz. Para ficar um efeito legal em cima do jornal, você vai precisar fazer pelo menos umas três camadas. Três ou mais camadas. Então a cada camada que eu faço de tinta, eu espero secar e faço uma nova. Até ficar em uma cor que a gente acha bacana. Aqui eles já estão prontos, falta só colocar o barbante. Eu vou usar a agulha para me ajudar a colocar o barbante dentro do buraquinho. Passando, eu vou puxar a ponta e vou cortar o barbante num tamanho legal que vai dar para amarrar atrás da minha cabeça. Eu vou repetir o procedimento do outro lado e depois eu vou dar um nó que não passe pelo buraquinho, pelo lado de dentro. Faço isso dos dois lados. E nós já temos o nariz pronto. É só amarrar. Eu vou também usar, nos outros narizes que eu fiz, aqueles elásticos bem fininhos de silicone, que geralmente vêm em chapéu de aniversário. Aqueles em cone. Esses também dá para usar se você tiver em casa. É a mesma coisa, eu passo pelo buraquinho, dou um nó e passo pelo outro lado também. E está pronto. Música Música Legenda Adriana Zanotto